Bom, eleitores, antes de dizer o nome dos contemplados, queria dizer que doar essa cela por três dias significa muito mais... Para de enrolação, Lourival. Essa cela não é nem de vocês dois. É. Veja bem o tom com que a senhora fala conosco. Senhora é sua avó. Olha aí, eles estão perdendo o respeito. São uns animais brutos mesmo. E animais brutos ficam na sua aí, rapaz. Matusa tem razão mesmo, certo? Vocês não fazem mais do que obrigação do que deixar uns de nós usar aquela cela lá de vez em quando. É, 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 é. Quem usar de vez em quando é pica. Também acho. Ok, Lourival, anda logo com esse sorteio, porque eu já estou perdendo minha paciência, querida. Daqui a pouco eu viro no capeta aqui, dou um mortal na cara de cada um aí e eu quero ver. Anda logo. Senhora estraga prazeres. Gente cinza. Muito bem. O contemplado. Vamos logo, vamos logo saber quem são esses animais imbecis. Acho que a gente é meio animal e meio imbecil. A gente tem chance de ganhar essa coisa da dupla. Eu acho de verdade que a gente tem muitas chances, porque a gente é muito animal e muito imbecil. E os animais imbecis são, em sua ordem, Timiturro e Pudorico. Ah, não. Não, não, não. O que é isso aí? O que foi, Timiturro e tu não tá feliz? Sabe, Tita, eu até pensei em ficar feliz. Eu pensei em ficar feliz, mas eu não fiquei feliz porque eu lembrei de uma coisa que meu primo Carlito me disse, antes de partir dessa pra uma melhor, que ele falou assim, que a alegria do pobre dura pouco. Mas vai durar três dias, pelo menos. Gente, vamos lá, que a Sandra quer falar com vocês lá no hall da Sela daqui a dez minutos. Vai, vamos. Conforme eu ia dizendo... Sandra, Sandra, será se eu posso cantar uma música pra você? Hum, tá, pode. Transa com a Sandra, transa com a Sandra, Cassandra tá aí, contando no pedaço que nem pra quem não vai resistir. Eu tenho essa foto, é só me canta da Cassandra, sei que você tem. O que deu nessa criatura, hein? Viu passarinho verde hoje, é? Graças a Deus. Bom, a nossa Sela Especial será ocupada por uma pessoa muito especial. Ai, imagina, Sandra, nem precisa falar isso. Cala a boca, Silvio. Ai, cabela seca. Quase me fez dar uma rabada no Lorivaldo. Ô, mano, você fica quieto, porque ela quer falar, mano. Ai, discurso. Eu vou precisar que Lorival e César desocupem a Sela Especial. Que absurdo! Eu não admito uma situação como essa. Toda vez é isso. Nossa, Sandra, não precisa desocupar, porque eu e o Podorico, a gente é simples. A gente não tem nada pra pôr na Sela. Se tirar, vai ficar uma bosta. Gente, o que ele tá falando? O Paraguai não vai aguentar, mano. O quê? Bom, vocês já devem ter ouvido falar do Zé Mãozinha. Padrinho do samba, fomentador da cultura. Por favor. Estou falando, senhor. Mas ele tem uma mãozona. Tch, 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 tch. Que bicheiro. Sim, bicheiro, sou eu mesmo. Eu vou ficar aqui enquanto os caras não encontram a Sela à minha altura, né? Porque sabe como é que é, né? Como é que é? Com o estilo de vida que eu tinha, fica difícil eu me adaptar a qualquer coisa. Seja muito bem-vinda. É, bem-vinda. Bom, seu Zé Mãozinha, qualquer coisa que o senhor precisar, por favor, fale com a minha mini assistente, Regininha. Pra mim pode pedir qualquer coisa. Aliás, adoraria ser a rainha de bateria da sua escola. Nossa, Regininha, isso é fácil. Depois vem ter um particular comigo. Vai ter um particular comigo agora. Regininha oferecida, seu Zé Coisinha. É Zé Mãozinha, meu querido. Zé Mãozinho. Ah, desculpa, Mãozinho. Seu Zé Mãozinha, por acaso, onde que o senhor vai ficar? Porque, Jô Poderico, ganhamos de ficar aqui na Sela Especial, então... Puta, me deixou falando sozinho. Sozinho, então. O quê? O seu Zé Mãozinho é um homem muito importante, né? Sim, graças a Deus. Então, é ele quem vai ficar. Não, não. Não fala isso pra mim, Tita. A Sela, expliquei... Não, Tita, não fala, Tita. Bom, o Zé Mãozinha vai ficar... Nossa... Especite. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que você foi proibido de ficar lá na Sela só porque chegou alguém com mais peido na barriga pra soltar do que você, querido? Sim, tinha muito mais peido, aquele bosta. E o nome dele é Zé Mãozinho, sabia disso? Zé Mãozinho? Sim, Zé Mãozinho. O que você falou, Chupi Chupi? Repete. Zé Mãozinho. Zé Mãozinho? Biluxo. Você falou Zé Mãozinho, viado. Sim, esta surda cadela, Zé Mãozinho. Você sabe quem é Zé Mãozinho, querida? Não. É simplesmente o dono da Unidos da Mãozinha. Grandes bosta esse bosta que tem o tanto de bosta que queiras. Bosta, bosta menos bosta. Eu vou ser querida a próxima rainha de bateria da Unidos da Mãozinha. Tu bota fé? Bota. E eu não vou ficar aqui batendo essa boca de bosta com você porque eu vou colocar minha cuica pra roncar. Chora. Ai.